Como funciona o concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a ESPSEX, que é a porta de entrada pra quem quer se tornar um oficial de carreira no Exército Brasileiro. Nesse vídeo aqui eu vou falar tudo o que você precisa saber, quais são as matérias, como que é o concurso, como que você pode iniciar a sua preparação, tudo o que você precisa saber pra começar com o pé direito a se preparar pra esse concurso. Então fica ligado, já destrói o like e se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda, porque esse é mais um vídeo mesurado que a gente traz aqui pra você. Então como eu falei, o concurso da ESPSEX é a porta de entrada pra quem quer se tornar um oficial de carreira das Forças Armadas. Pra isso você tem que encarar uma formação de 5 anos. O primeiro ano, né, depois que você é aprovado no concurso, o primeiro ano é na ESPSEX, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Depois desse ano você vai passar outros 4 anos na Academia Militar das Agulhas Negras, tá bom? Então não existe um concurso pra você entrar direto pra AMAN, pra Academia Militar das Agulhas Negras, não. Se você quiser entrar lá, você tem que passar no concurso da ESPSEX. E como é que funciona esse concurso? Ele é, primeiro, um concurso de nível médio, então você não precisa ter diploma de nível superior negativo. Aliás, você estando no terceiro ano do ensino médio, você já pode fazer a prova da ESPSEX, tá bom? Pra fazer a prova da ESPSEX, a idade mínima que você tem que ter é 16 anos de idade. Com 16 anos você já pode fazer a prova da ESPSEX. E o último ano que você pode fazer essa prova é o ano em que você faz 21 anos de idade. Aí talvez você se pergunte, pô, Thiago, mas eu vi no edital que é de 17 a 22 anos. Mas calma, de 17 a 22 é o ano da matrícula, que é o ano seguinte ao ano que você faz a prova. Então entenda, com 16 anos você já pode fazer a prova da ESPSEX e o último ano pra fazer a prova é o ano que você faz 21 anos, beleza? Tá, e o que é que cai na prova da ESPSEX? Antes de falar isso, eu tenho que explicar que o concurso da ESPSEX tem mais de uma etapa. A primeira etapa é o exame intelectual. E aí esse exame intelectual é a prova que você vai fazer. O que é que cai? São dois dias de prova e você vai ter prova de português, de matemática, de física, de química, de história e geografia geral e do Brasil, inglês, literatura e redação. E um detalhe é que a redação é eliminatória, ela não é classificatória. O que isso quer dizer? Quer dizer que você só precisa tirar mais que 50, que é a metade da sua nota máxima. Então você não precisa se preocupar em tirar 10, porque isso não vai influenciar em nada. Tirou mais que 50, você tá aprovado na redação. E um outro detalhe também é que no concurso da ESPSEX a gente tem matérias, disciplinas que têm peso diferente. Português e matemática têm peso 2, ou seja, a nota de português e matemática é muito importante. Tá certo? Ela tem peso 2, vale o dobro de outras matérias, tá? E a gente tem também inglês e física, que têm peso 1,5. O que isso significa? Significa que no momento de calcular a sua nota, a nota de português e matemática vai ser multiplicada por 2. E a nota de inglês e de física vai ser multiplicada por 1,5, tá bom? Então essas matérias são muito importantes no concurso da ESPSEX. Como eu falei, são dois dias de prova, né? Ficaria muito longo fazer a prova em um dia só. E geralmente essa prova é feita no final do mês de setembro. Então o edital do concurso, que é o documento, onde fala as regras, onde diz quanto você vai poder se inscrever, o edital geralmente sai ali no mês de abril, logo em seguida começam as inscrições, e a prova acontece no final de setembro. Beleza. Tiago, depois que eu faço a prova, quando que sai a lista de aprovados? Isso geralmente acontece ali para novembro, dezembro, tá? Geralmente ali no finalzinho de novembro. Quando sai a lista de aprovados, o que é que acontece? Quem for aprovado, ou quem for para a lista de majorados, que é a lista de espera, né, vai passar para a segunda etapa do concurso, que já é realizada lá na ESPSEX, tá bom? Então suponhamos que você, como eu, fez a prova da ESPSEX no Recife. Foi aprovado. A próxima etapa já é na ESPSEX. Então no mês de janeiro, geralmente, você já tem que se apresentar na ESPSEX para participar da segunda etapa do concurso, onde você vai ter inspeção de saúde, uma lista de exames que você vai ter que realizar, tá bom? Às suas custas, aliás, você que vai ter que pagar por isso. Você vai ter que fazer a avaliação psicológica, você vai ter que também passar por entrevista, você vai ter que fazer o exame de aptidão físico, tá certo? Onde você vai fazer testes lá de flexão, abdominal, barra, corrida, tá? Não tem natação no teste do concurso da ESPSEX, tá certo? Então, passando por tudo isso, sendo aprovado, aí sim você vai ser matriculado na ESPSEX, tá bom? Então é importante que você se prepare para todas as etapas do concurso da ESPSEX. Não adianta nada você só estudar, ser aprovado e não passar no teste de aptidão físico. Também não adianta nada você ser carcaça, né? Treinar, fazer jiu-jitsu, correr, nadar e não passar na prova. Então é importante que você se prepare para todas as etapas de Elite 1000. Promove para você, através do nosso curso preparatório, que é 100% online, essa preparação, tá bom? Então eu vou deixar aqui abaixo, na descrição, um link para você conhecer o nosso preparatório, que vai te ajudar, não somente a ser aprovado no desenho intelectual, mas a se preparar também para as outras etapas. Por exemplo, você vai ter um programa de treinamento de 30 semanas para o seu teste físico, para que você comece a estudar e a se preparar fisicamente também, beleza? Então dá uma olhada, conheça aqui o nosso preparatório, a gente já teve centenas de alunos aprovados no concurso da ESPSEX, espero que você seja um também, beleza? Então, espero que você tenha entendido agora, em linhas gerais, como que funciona o concurso da ESPSEX. Se você ficou com dúvida, deixa aqui abaixo, tá certo? Que eu posso produzir outros vídeos para você e trazer essas informações, tranquilo? E lembro que aqui no canal tem milhares de vídeos falando sobre concursos militares, tá falando sobre carreira militar, se inscreve no canal, porque com certeza tem muita coisa que pode te ajudar nessa caminhada. Um grande abraço, fica com Deus, espero ter te ajudado nesse vídeo e até a próxima. Fé na missão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho